Você que tem carro já ouviu falar em calço hidráulico? Saiba que isso pode ser uma dor de cabeça pesada para o seu bolso. Vamos falar agora com o Nilton Martins aqui, que vai nos explicar o que é o calço hidráulico e quando ele acontece. Niltinho, período de chuva chegando, muita gente torcendo para isso, mas inundação é sempre um risco, né? Sim, período de chuva que está se aproximando, Renato, a gente aconselha aos condutores sempre que estiver chovendo forte, evitar os pontos de alagamento. Por quê? O ponto de alagamento é aquele ponto onde o condutor pensa assim, dá para passar, e não dá. Se a água der no rumo do farol do carro, aproximadamente, a água vai entrar por essa tubulação do filtro de ar, vai entrar por baixo do paralama, por aquele duto, vai passar pelo filtro de ar que não vai impedir a entrada de água, vai entrar pela tubulação e entrar pelo corpo de injeção. Se passou pelo corpo de injeção, automaticamente, ele vai cair no tubo de admissão, entrar pelo cabeçote e cair na cabeça do pistão. O pistão, ao tentar movimentar, existe um calço hidráulico. Ele vem acontecer isso aqui, ó. Devido a estar calçado, calçado com água aqui em cima, ele vai entortar a biela. A biela entortando, ela vem a quebrar, a quebrar e soltar do pistão. Automaticamente, quando ele solta, essa parte continua rodando, aonde ele vai abrir um buraco enorme no bloco do motor. Custo estimado para um conserto desse? Uns 4 a 5 mil reais. É a troca do motor, não tem retífica, é substituído o motor. Ou seja, se deparou com uma enxurrada, com um alagamento, melhor é ter o bom senso de achar que vamos esperar passar. Esperar passar a chuva e torcer para a copaça colher lá embaixo e mandar água para nós, né, gente? Porque senão nós não aguentamos. Esse é o Alto Dicas, vou te facilitar a figura. Mas valeu pela sua companhia, semana que vem estaremos de volta.